Oi gente, eu sou Maria das Graças, fã sem alvarar e estou secretária de Turismo e Cultura aqui em Jaguarião Passando para falar para vocês um pouquinho do que foi esse ano para a gente Foi um ano de grandes realizações, nós tivemos a oportunidade de iniciar grandes obras aqui na cidade O nosso boulevard aqui no Centro Cultural, o portal de entrada da cidade, fonte luminosa no Parque dos Lagos, pedalinhos E a Fazenda da Barra, minha querida Fazenda da Barra, finalmente em fase final de entrega para a população Nós tivemos também um aumento significativo de alunos da Escola das Aces Pudemos revitalizar, ainda revitalizando a Praça do Chiririnho Conseguimos trazer para o Parque dos Lagos, novos playgrounds, paquinhos para as crianças Não só lá como em outros parques da cidade Nós fizemos um grande espetáculo com bruxas E estamos nesse momento trabalhando a paradinha de Natal e a cantata de Natal aqui em Jaguaruna Para trazer definitivamente o Espírito Natalino, o Espírito Santo aqui para a nossa cidade Para que esse final de ano seja tão bom como foi o ano todo Eu só tenho a agradecer a Deus, o nosso prefeito Gustavo Reis, de ter me dado a oportunidade de estar na frente dessa secretaria E poder realizar com ele grandes benefícios e coisas maravilhosas para a nossa cidade 2020 será um ano muito especial, um ano de entregas, um ano de realização de tudo que foi planejado E começou a ser executado durante esses três anos de mandato Estou muito feliz por isso Obrigado